Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão sem domínio de si. Segundo Timóteo, capítulo 3, eu li uma parte do versículo 1 e também o 3. Palavra de sabedoria, assuma o controle! Amado, amada, eu quero hoje enfatizar, enfatizar a palavra de Deus quando ela trata deste grande sinal dos últimos dias que nós estamos vivendo. Toda vez que você se deparar com você mesmo ou com outro ser humano, mostrando uma total falta de controle sobre si mesmo, perceba que o Senhor já nos avisou que este é o sinal ou é um dos sinais de que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Domínio próprio, eu quero meditar com você nesse fruto, nesse fruto do Espírito. Ter domínio próprio significa controlar a si mesmo. A Bíblia, ela é muito clara quando ela mostra que o domínio próprio deve ser uma característica forte na vida dos seguidores de Cristo. A Bíblia, ela também nos mostra que dominar essas inclinações da carne é algo que é fundamental ao crente. Todos nós vivemos com desejos, com impulsos que lutam constantemente contra nós. É algo que nos move, é algo que pulsa para a gente passar do limite, para a gente fazer o que é errado, para a gente perder o controle. Desde a coisa mais simples até a coisa mais séria, por exemplo, vamos lá, quem nunca em um churrasco comeu muito mais do que deveria? Quem nunca? Comeu para ficar com vontade e quem já vomitou? Pronto, deixa eu ser bem exata. Quem nunca? Comeu tanto que ficou passando mal, se for ali. Jesus amado. Falta de controle. Tem gente que não consegue se controlar adiante de um prato de comida. E não pense que eu estou falando porque eu sou um exemplo não, viu? Nunca pense isso aqui, ó. Ninguém chega aqui diante desse microfone para pregar algo. E talvez você até olhe uma situação e diga, opa, Clarice, eu estava falando sobre aquilo, olha lá, ela não fazendo. Aí você lembra, porque ela é humana, ela é a jumentinha que Jesus usou. Amém, igreja? Pastor Teste chega aqui e prega? Não pense que ele é perfeito, jamais. Seu pastor está lá na igreja pregando, não cobre dele perfeição, viu? Porque é um ser humano falho. Cheio de defeitos, que luta. Como você luta? Ele não é melhor que você, não. A gente está aqui em busca de um aperfeiçoamento. Deus, antes de trazer essa palavra para você, ele trouxe para mim aqui essa palavra. Perda de controle. Quem nunca falou algo que depois se arrependeu? Eita Deus. Você chegou lá, estava tomado pela raiva, liberou aquelas palavras de ódio. Aí depois faz, nossa, por que eu falei aquilo? Não deveria ter falado esse negócio. Não é assim? Não é assim? Por exemplo, falta de controle. Os homens não terão controle de si. Nós sabemos as consequências de nós não nos contermos, os perigos. Mas, meu irmão, nós vivemos tempos difíceis, porque hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas exaltam essa falta de controle. onde as pessoas aplaudem, onde as pessoas acham bonito, quem extravasa esses desejos, quem exterioriza aquilo que está sentindo. Pessoas que propositalmente não se controlam. Ah, eu não tenho freio, eu falo, eu faço, eu mostro os meus impulsos. É a geração daquela música. Não se reprima, se descontrole, faça o que lhe vier à cabeça, cultive o que você está sentindo, regue. E aí nós vemos aí os jovens sendo ensinados a viver uma vida promíscua. As novelas, as músicas, os filmes, todos revelando exemplos terríveis de descontrole. Nós estávamos vendo recentemente aquela artista, Anitta, que está aí nas paradas do sucesso. Meu Deus! O que eu estava falando? Eu estava mandando os ministros lá. Ela disse, ah, vai, não vou falar aqui, obviamente. Mas todos viram isso. Maior desrespeito. Vai, mas mandou uma palavra feia. E ela diz assim, uma multa de 50 mil? 50 mil eu compro uma bolsa, olha, que bolsa é essa, pelo amor de Deus? Nunca vi na minha vida uma bolsa de 50 mil reais. Exemplo de descontrole. Essa é a nossa geração. E esses são os ícones que a nossa geração adora. Celebridades. Eu vi um vídeo essa semana de crianças. Endeusando um travesti. Crianças com seus celulares, com a capinha LGBT, tirando foto, chorando quando via ele. Chorando para tirar uma foto com ele. Ele. Porque por mais que ele se vista de mulher, fale como mulher e queira ser mulher, continua sendo homem. Todos nós sabemos que esta é a realidade. Mas a sociedade hoje aplaude. Por quê? Porque ele não se reprimiu, porque ele extravasou. Um exemplo de descontrole. Descontrole financeiro. Pessoas que gastam milhões em coisas passageiras. E terminam a vida sem ter nada para si. Deixando dívidas para a esposa. Deixando dívidas para a família. Aí Deus vem e faz assim. Olha. Eu coloco limites. Eu coloco limites. E os limites que Deus coloca para nós, meu filho, minha filha, são muros de proteção. Entenda. Tem coisas que Deus diz assim na sua palavra. Por aqui não. E aí talvez imediatamente você diga. Poxa, Deus quer me privar deste prazer da vida? Mas entenda como um muro de proteção. É manha fazendo assim minha filha. Não. Lá não que você se perde. Lá não que você se perde. Você está entendendo? Um exemplo. A fidelidade matrimonial. A coisa mais linda do mundo é um casal. Que casa, vive uma vida e envelhece juntos. É uma família que por mais que tenha problemas. A gente pode perceber uma família equilibrada, ajustada. Perfeita jamais. É um muro de proteção de Deus. Homem cumprindo o seu papel, sendo fiel à sua esposa. Amando a sua esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de dar sua vida por ela. Mulher, ajudando o seu esposo na missão, sendo um amigo, uma ajudadora. Família, filhos. É o plano de Deus, é o muro de proteção. É o que o diabo faz. Se libera. Vive a tua vida. Aí vai. O homem começa agora a escolher os seus próprios caminhos. O caminho dos seus sentimentos. E aí? Vivem uma vida de promiscuidade. É com uma. É com outra. É com outro. Fogem do propósito. E quem vive sem domínio, vive sem limites. E a palavra de Deus nos diz. Que quem caminha por essa vida sem domínio, sem limites. Logo encontrará a ruína. E a morte. Então, amado, amada, para nós como cristãos, esse assunto é de grande importância. Porque essa é uma das virtudes que formam o fruto do Espírito. Que é o domínio próprio. O domínio próprio. Olha o que diz o rei Salomão, quando ele escreve lá em Provérbios, capítulo 16 e versículo de número 32. Mas vale controlar-se a si mesmo, do que conquistar uma cidade. Olha a Bíblia aqui dando uma grande importância. A você desenvolver esse fruto do Espírito. Que é o domínio próprio. Na Bíblia, a ideia do domínio próprio é expressa pela palavra grega, incrateia. Essa palavra, ela é traduzida como temperança. Ou seja, o poder de se controlar. Pronto. O poder de se conter. De ser temperado. De ser moderado. De ter o autocontrole. Isso aqui está falando sobre a pessoa ter o controle sobre os seus desejos sexuais. Mas também está falando sobre a pessoa que se disciplina em tudo. Como por exemplo, um atleta que exerce ali o domínio sobre o seu próprio corpo. Paulo, ele escreve aos gálatas e ele fala sobre o domínio próprio. Amado, amado, amada do Senhor Jesus. Eu peço a Deus que todos os dias o Senhor possa nos dar um norte. E que nós possamos buscar nele esse domínio. Que não sejamos como uma cidade vulnerável. Como uma cidade com seus muros derribados. Você sabe o que é isso? É uma cidade desprotegida. A palavra de Deus está dizendo, olha. Você que não se domina, você está se tornando vulnerável. Você sabe o que é isso? Você está prestes a ser atacado. Você não se blinda. Você não se cuida. Então, mais uma vez, é importante afirmar. Que essa é uma qualidade indispensável a todo cristão. E eu só consigo ter esse verdadeiro domínio próprio. Se eu for guiado pelo Espírito Santo. Quando eu sou guiada pelo Espírito Santo. Ele me capacita a viver uma vida que agrada a Deus. E só assim, eu consigo viver de maneira comedida. De maneira cessada. De forma poderosa. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E que seja você uma benção para a glória do nome de Jesus.